Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Raft para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos aí para mais um episódio aqui da nossa série, né? Hoje, né pessoal, vamos explorar aí mais uma ilha. Vamos aí atrás de a gente explorar mais uma ilha, certo? Já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né? Daquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, beleza? Deixa eu só dar uma irrigada aqui. Irrigada não, né? Colocar água aqui. E já pedindo para você acompanhar até o fim o episódio, né pessoal, para estar nos ajudando, certo? E tchau. Ah, não, coloquei o copinho ali de volta, por isso que não... Ah, agora foi, né? Beleza. Ah, vamos nessa. Ah, tem que guardar dessas... Barra aqui, né? Guardar ela aqui, certo? Guardar a terra. Deixa eu só vir aqui rapidinho. Vou botar aqui e assar mais umas batatas. Tá, aqui eu vou guardar ali. Batatas, essa aqui eu vou pegar para eu estar levando, certo? Eu preciso... Que não, que não... Que eu tirei tudo aqui que tinha. Ela tem que tirar isso aqui, né? Espera aí que eu vi alguma coisa. Impressão minha. Não. Não vi nada não. Deixa quieto. Tá, isso aqui guarda. Isso aqui também. Prego também. Isso aqui eu vou botar aqui. Deixa eu pegar mais um baixadinho desse, né? Por garantia. Além que eu já estou com outro ali já. Qualquer coisa eu jogo fora, tá? Eu preciso para fazer isso aqui... Para fazer isso aqui... Tá, o martelo eu posso guardar, né? Aqui também. Para fazer isso aqui eu preciso de sucata e tábuas. Tá. Tábua ali eu tenho comigo. Aqui esse balde dá para guardar. Tá ali sucata. Eu teria que pegar um pouco mais, né? Só isso aí, não. Não é boa, né? É me arriscar, acabar, não pegar tudo lá que eu... Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui rapidinho. A gente pega aqui algumas sucatas rápido, né? Já foi, já? É 26 só, né? Bebeu. Gancho. E aqui, né? Um ganchinho aqui para a gente... Poder... Pegar aqui algumas coisas. Ó. Eu vendi tudo, né, pessoal? Fiquei com pouca coisa e dá nisso. Lá eu pego, será? Ela eu queria estar tendo que pegar recurso aqui agora, né? Vai fazer o quê? Olha aí, ó. Semente de palmeira. Aquilo lá já foi embora, né? Eu vou conseguir pegar? Ou vai? Não. Muito longe estava. Olha o tubarão lá. Eu estou sem lança? Não, o lança está ali comigo, tá? Beleza. Achei que eu estava... Que eu estava sem lança. Lá eu não consegui pegar nada? Beleza. Aqui vem mais... Trinta e oito, né? Mas já é suficiente. Só por garantia, né? Vamos ver se a gente... Eu já passei dos quarenta já aqui. Dá para fazer algumas. Ele não pegou nada. Isso, vai. Vai para dentro da água mesmo. Para o tubarão te pegar. Beleza. Caraca, ele não pegou? Boa. Ó, subiu o nível. Aí sim, né? Nem esperava por isso agora, mas... Tranquilo. Guarda isso aqui, isso aqui. Isso aqui guarda ali também. Tá, tem que largar esses... Trapo. Tá, madeira ali um pouco. Prego. Isso aqui. O sinalizador. Também, né? De preferência. Guardar e pegar... E pegar... Pegar mais essas batatas aqui. Pegar água, né? Pegar água para a gente... Esse aqui. Bota aqui. Tá, o gancho ali. O gancho não precisa levar. Certo? Isso aí que eu preciso, né? Lança. A gente precisa pegar aqui a... Regulho aqui, né? Pegar aqui para a gente ir para uma ilha. Ó, página de ilha. Rota de ilha. Show. Ilha grande. Caraca. Vai ser uma ilha grande aqui agora que a gente vai explorar. Vamos ver a quantidade de recursos, né? Que vai ter para a gente estar... Levando. Tem dois baús. Quatro pergaminhos. Caraca. E vamos lá, né? Vamos começar a catar aqui as coisas que a gente tem que... Isso. Já quebrou, já. Beleza. Aqui eu tenho que vir com... Nada de... Badeira são 14 que eu preciso pegar. Tem que achar 14 madeira. Já veio uma. Aqui dei uma. Aqui essa planta aqui, né? Já. Já pega, já, né? As estruturas a gente vasculha depois. Aqui tem uma flor também, ó. Tem que pegar, vamo... Vamo pegando. Aqui mais carvão. Tá certo. Ali tem mais carvão, tem mais... Olha aqui, ó. Tem recurso... Novo ali que a gente não pegou ainda. Stone. Aqui mais uma. Aqui é uma flor também? Não. Aqui, ó. Sufuro, né? Que a gente não tinha pegado ainda. Já tô quase com sede, já. Já vamo beber uma água. Já vamo comer já também, já. Deixa eu ver se aqui eu pego... Ó, já peguei madeira. Aqui tem mais... Copper. Aqui embaixo tem mais também. Já vamo ver ali a quantidade de coisa que a gente já... E já foi de novo, ó. Aqui, né? Tá ali. Sucata também, né? Trapos. Ali falta pra oito, flor, dez. Nosso furo era um só, né? Deixa eu ver aqui. Mais tábuas. Aqui assim na volta, se não tem. Aqui, ó. Tá, mas a gente pegou um, mas tem mais. Beleza. E aqui tem mais. Mais carvão ali, ó. Pra gente derreter lá, né? E ali os bichos aí, pra gente... Já vamo pegar eles. Beleza. Beleza. Aqui também, já. É, esses aqui eu acho que nem tem ali, né? Pra gente tá pegando ali essas coisas. A gente pega se quiser, né? A quantidade de estrutura que tem pra gente... Vixe, tem até um cara pendurado aqui. Não dá pra fazer nada com ele. Não, né? Isso aqui, deixa eu ver se tem. Ó, tem tábuo aqui. Aqui nada. Tem uma barraca aqui, não dá pra entrar. Aqui tem mais... Coisa aqui pra gente tá pegando. Mais stone, né? Aqui tem uma florzinha. Aqui eu já... Seis receio. Ali tem o javali e tal, tá. Vou explorar as coisas desse lado. Aqui tem o baú, ó. Tá aqui agora. Ah, tá. Tem que ir girando aqui, né? Pra... Pra encaixar ali essa. Então, vamos aqui... Tchau. 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 Então, mas lá do meio aqui não dá pra mexer, tá, sai fora e entra de novo. Ah, veio outra coisa, tá. Beleza. E a de fora aqui agora. Essa aí não encaixou? Sério? Isso aí, encaixou. Aqui também. Ah, beleza. Ó, sucata, card, card, sinalizador, essas cards aí qualquer coisa eu vou jogar fora, tá. Ó, o pergaminho aqui. Vimos acidente de helicóptero do outro lado, mas depois do colapso da estrada, a cidade estava dividida em dois, por isso chegar ao local do acidente não é fácil. Beleza, né? Encontrei um. Tá, vamos nessa. Aqui. Ó, tem outro. Calcinha. 448136. Tem nada. Aquele código ali a gente vai precisar pra alguma coisa, hein? Deixa eu vir aqui. Nada. Echa, sede. Bebe duas aguinhas aí. Bebe mais uma logo. Nada ali, né? Aqui, ó, a florzinha. Beleza, vamos nessa, né? Vamos atrás aí. Explorar 100% a ilha. Aqui, mais tábuas. Aqui, mais uma flor. Isso aqui, nada, né? Ali, mais um bicho. Não sei pra que é que eu vou matar, se eu vou acabar jogando fora essas coisas. Vou acabar jogando fora porque eu não vou conseguir levar tudo, né? Isso aqui tem muita estrutura pra gente explorar, flor, pra pegar. Aqui tem mais flor, beleza. Vamos lá, tô tentando completar algum recurso, pelo menos. Aqui, mais tábua. Aqui, nada. Aqui, mais tábua. Acho que esse aqui eu completei, deixa eu ver. Tá, aquele ali eu completei. Tábua ainda não, sucata não. Carvão sim. Beleza, né? Essas estruturas aqui dá pra entrar, será ou não? Talvez nem dê, né? Tô falando aí, explorar a estrutura, mas talvez nem dê pra... Mas tá entrando. Menos mal, né? Menos coisa aí pra tá... Tá explorando. Opa, olha aqui, ó. Deixei pra trás aqui. Mas, Cooper. Tá aqui, eu já passei, né? Dessas... O negócio é explorar 100% a ilha. Se eu conseguir, show. Mas vamos lá, que eu não achei sucata ainda. Trapo também, né? Que eu preciso achar. Vem que eu tô com bastante água aqui. Porque eu acho que eu vou demorar um pouco aqui agora. Tá, isso aqui eu nunca consigo... Pegar, né? Aqui mais tábuas. Aqui vem mais, beleza. Quebrou aí, mas agora a gente já sabe que tem que vir assim, né? Preparado. Preparado pra isso. Tá aqui... Não, aqui tem uma florzinha aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa... Se aqui tem alguma coisa, né? Aqui tem outro... Olha aqui, ó. Metade da cidade já está debaixo da água. De água, né? Falta só mais um. E um baú, certo? Opa, o que é isso aqui? Sucata. Encontrei uma já, né? Uma sucata eu já encontrei. Nada de tábuas. Tem mais florzinha dessas. Florzinha. Acho que as flores eu tô quase... Completando também, hein? Só vamos vir aqui pegar essas coisas, porque aqui é recurso que eu preciso lá pra... Pra gente continuar evoluindo, certo? Ó, stone. Essa aqui até já... Completei, mas como já tá ali com o espaço do inventário mesmo, ocupando... Pegar mais... Não é o problema, né? Aqui tem mais florzinha. Aqui tem mais florzinha. Tá. Nessa vermelha eu completei. Falta a laranja ali agora. Vamos mandar a laranja e a gente completa, né? Mais uma coisa que a gente completa aí. A tábua. Aqui nada. Achei que eu tinha visto da... Da flor a laranjinha. Ó, tem mais bicho aqui. Vamos lá. Tô matando. Tá, deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Isso aqui, ó. É assada, né? Então eu já posso... Consumir ali. Deixa eu aproveitar e já beber uma... Uma água aqui também. Tá, mais flor da vermelha que eu já completei essa, né? Aqui a outra sucata. Beleza. Sucata a gente completou também. Era duas só, né? Mais tábua. Tá, me falta um pergaminho. Tá, aqui eu já cheguei a olhar, né? Um pergaminho e um baú pra gente... Tá encontrando. Acho que é aqui não, né? Mas tá lá pro outro lado. Mas aqui tem mais coisas aqui, ó. Será que tá outro pergaminho aqui? Aqui, ó. Beleza. Se alguém sobreviver aqui, então vá... Para o antigo campo militar. Há mais alguns suprimentos. Ah, ali já foi. Agora só o... Só o baú. Tá, falta só a gente encontrar o baú. Tábuas. Completamos já. Tá, falta o trapo. E o baú. Não, e uma flor laranja. E lá do outro lado tem bastante coisa lá pra gente tá pegando, né? Ó, isso aqui também, ó. Tá, isso eu não posso... Deixar pra trás. E a flor aqui... Se pegar mais tabu, eu vou pegar. Ó, tem tabu aqui. Ali a flor laranja que falta. Tem um javali ali na frente pra gente. Beleza. A flor laranja, né? Ó, trapo. Aqui. E aqui. Mais uma coisa... Completa. Vamos pegar esse... Esse javali, né? Como é que tá meu inventário? Cheio. Vamos com o inventário cheio. Tá anoitecendo aí, pré-salbinha. Acho que sim, né? O que que é isso aqui? Flor? Mais flor laranja. Falta só o baú, né? Que eu acho que vai tá do outro lado lá. Aqui o pergaminho, né? A gente já pegou. Desse baú. O que que tá aparecendo ali? Trapo e... Eu preciso de trapo. Cinco trapos e madeira pra passar aqui. Sério isso? Mas aí não vai ter cinco trapos aqui pra mim. E aí? Aí é sacanagem, né? Será que vai ter? Pô, é sacanagem, né? Aí a gente não vai conseguir explorar a ilha. Pô, é porque a gente não pode trazer as coisas, né? Se a gente trouxer muita coisa... Aí a gente não consegue pegar, né? As coisas... Aqui é aquele trapo ali no chão. E aí eu só tenho esses dois, só. Aqui não adianta. Aqui é beleza, né? Ah, não vai ter mais trapo aqui agora pra eu pegar. Ó, sacanagem. O cara tem que vir cheio de recurso pra... Pras ilhas. Mas aí como é que faz pra gente pegar as coisas que a gente tem que pegar aqui, né? Pras ilhas. Pras ilhas. Aí... Aí complica, né? Aí eu tive que vir até aqui. A gente vai ter que vir de novo nessa ilha. É porque não tem, né? Não tem o que fazer. Não tem como fazer trapo. Então não tem como fazer trapo aqui agora. Não existe essa opção, né? Fazer trapos. Eu consigo passar por dentro d'água? Será? Burlar o... O sistema? Pior que ficar faltando só o baú ali. Sério isso. Que deve estar lá do outro lado. Certo? Esse baú deve estar lá do outro lado. Faltou só ele aí pra gente... Completar essa ilha 100%. É que descer aqui eu desço, certo? Eu consigo subir ali do outro lado? Se eu conseguir subir, beleza. Tem que ver se consegue subir. Vamos tentar, né? Custa nada. Vai que... E aí, javali? O javali veio... Enlouquecido pra cima da rede. Eu vou passar por ali? Aí a gente burlou, né? O sistema agora. Deixa eu beber uma água aqui logo. O vídeo tá ficando... Longo já, né? Beber mais uma. Beleza. Beleza. Eu tenho aqui os... Acho que o baú eu já vi ali, hein? Parecia, pelo menos, né? Ali, ó. Ai, sim. Ai, ai, ai. E agora? Tem que voltar lá do outro lado. Eu não me lembro. Sabia que aquela combinação ia servir pra alguma coisa. Então, tem que voltar lá do outro lado. Tem aquilo lá da ponte pra quê, então, né? Claro, facilitar a nossa vida, certo? Menos mal que dá pra... Fazer isso aqui, né? Passar aqui. Vamos lá. Vamos pegar esse baú ali. Agora, completar essa... Essa ilha 100%. Vamos só ver ali, quando a gente pegar, né? Se vai... Dar 100% ali da ilha. Mas eu tava bem... Desanimado já. Se ia ter que... Dar nós aqui. Aqui dentro, né? Eu acho. 4, 4, 8, 1, 3, 6. Olha aí, só faltou o 3, 6. 4, 4, 8, 1, 3, 6. Será que tem coisa ali pra gente pegar ali, né? Já, a gente já vai farmar ali. Precisa desses recursos aí pra gente construir a nossa enjagada. 4, 4, 8, 1, 3, 6. Não posso me... Me esquecer. Eu também devia ter anotado isso, né? Quando eu vi ali, já sabia que ia precisar, né? Paisore. Cidade ali embaixo d'água. Olha ali o que que tem ali. 4, 4, 8, 1, 3, 6. Beleza. Desbloqueado. Nem dá pra pegar, né? Sinalizador. Card ali. O que que eu posso... Trocar aqui? Alguma coisa? Não, né? Deixa eu ir quieto aí. Olha aí, ó. Exploração completa. Show de bola. Vem, javali. Pegar esse... Cai aí, ó. Vamos ver o que que mais tem aqui pra gente... Farmar os dentinhos e ir embora. Trapa, alguma coisa só pra consertar a ponte não vai ter, né? A gente vai pegando coisa aqui, a gente vai ganhando mais. Já ganhou, né? Deixa eu só ver aqui o que é de importante aqui, né? Isso aqui, ó. Carvão e pedra. Essas coisas, né? Tá, beleza. Vamos ver o que que tem disso, né? Desse tipo de coisa. Pegar essas flores aqui também. Já que eu tô levando nessas flores. Pegar o máximo que puder. Aqui tem mais uma. Mas exploramos 100% mais uma... Mais uma ilha. A gente vê se tem alguma coisa que dê. Carvão, né? Estolio, metal... Acho que não. Acho que era isso aí. Pegamos... Tudo que dava pra... Ah lá. Não, lá atrás, lá. Acabei de ver um lá. Vamos embora. Depois tem que voltar no meu barco ainda. E a gente ir embora, né? E é a primeira ilha grande que a gente explora, né? Primeira ilha grande aí que a gente conseguiu aí fazer a exploração dela. Passar aqui assim. Acho que o meu barco tá ali, né? Naquele local. E assim a gente vai devagarinho, né, pessoal? Devagarinho a gente vai explorando a ilha. Vamos pegando as coisas. E a gente vai conseguindo aí até a gente ir pro fim do jogo, aí que tem gente que ser resgatado, né? Vamos atrás disso. Mas a gente tem que ir explorando as ilhas. Eu vou ver se no próximo episódio... A gente vê aquele negócio daquela água, negócio automático lá de água, tá? Se eu fizer isso aí vai facilitar um pouco a nossa... Nossa vida, né? Uma coisa que eu perco bastante tempo a água. Eu não sei como é que é aquilo lá, né? A gente vai ver junto como é que é aquilo. E tchau. Onde é que tá a nossa... Nossa jargada? Caraca, lá pro outro lado? Achei que era ali assim, pertinho do lado, mas não, né? Ó, aqui tem mais trapo, ó. Acabou que eu encontrei mais trapo. Mas não era suficiente ainda, né? A gente precisava de 5. Então, provavelmente, deve ter pela ilha, então. Tá em algum lugar mais trapo daquele ali pra gente... Poder lá, né? Consertar a ponte lá e tá passando. Deve ter. Só não vou... Me preocupar com isso aqui agora porque eu já consegui o que eu queria, né? E vambora. Partiu de volta. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo eu já fico indo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreva no canal, se é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou! Tchau, 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 tchau